Paro para te encontrar, mas o tempo é curto, já não sei se vou ficar Mas sei que juntos vamos estar, tudo pelo nosso amor, baby Eu sou de favela, moleque de quebrada, vivo entre as vielas, pouco pra entender Hoje eu faço show a zero hora em SP, mas amanhã eu volto pra te ver no R&B Nosso romance é perigoso, você com seu jeito, doce, amargo, com meu jeito, impaciente e teimoso Eu sei que cê é um poço, de qualidade, você com a simplicidade, eu com a minha malandragem Eu com a minha malandragem Oh moça, rezo pra que tudo dê certo Perto de você eu fico mais completo, já imagino nossos netos Segurar minha mão e vejo como o coração fica inquieto Rezo pra que tudo dê certo Perto de você eu fico mais completo, já imagino nossos netos Segurar minha mão e vejo como o coração Amor, nossa vida é um único filme fiquetício Que cada sentimento é verídico Vamos de filme com brigadeiro Amor, sobe na garupa e vamos dar uns perdido Somos o casal mais rico, a gente só não tem dinheiro Ainda, pois eu tô no corre esperando falarem que minha vitória foi sorte Ainda, vou te pôr num Porsche Só me promete fazer aquela cara de deboche As inimiga, vamos em Paris, em Paris Time formado pronto para querer mais Longe de maire e bares Porque nada além de você me atrai A vida dura, não quer deixar isso acontecer Não se preocupa, te garanto vamos viver A luz da lua, contigo até o amanhecer Pelas ruas, nas quebradas de SV Oh moça, rezo pra que tudo dê certo Perto de você eu fico mais completo, já imagino nossos netos Segurar minha mão e vejo como o coração fica inquieto Rezo pra que tudo dê certo Perto de você eu fico mais completo, já imagino nossos netos Segurar minha mão e vejo como o coração Amor, nossa vida é o único filme, fica reticioso Que cada sentimento é verídico, tá bom de filme com brigadeiro Amor, sobe na garupa e vamos dar uns perdidos Somos o casal mais rico, a gente só não tem dinheiro Oh moça, rezo pra que tudo dê certo Perto de você eu fico mais completo, já imagino nossos netos Já imagino nossos netos, segura minha mão e vejo como o coração fica inquieto Somos o casal mais rico, a gente só não tem dinheiro DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas